E se você procura por uma nova colocação no mercado de trabalho, o Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá oferece diversas vagas para esta semana na região. Veja quais são os setores disponíveis em nossa reportagem. E a semana começou com 45 vagas ofertadas pelo CPTR de Mauá, entre as oportunidades a para-valconista, operador de caixa, empregada doméstica e repositor de mercadoria. Alguma destas vagas te interessou? Há duas maneiras para se candidatar. Uma é pela internet e a outra pessoalmente. Para a primeira opção, é preciso acessar o site maisemprego.mte.gov.br. Outro caminho é comparecer no CPTR, localizado na rua Manuel Pedro Júnior, número 45, próximo à Praça da Bíblia, no centro. O trabalhador deve ter em mãos RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 5h da tarde, com distribuição de senhas sequenciais até às 4h da tarde. As vagas são em diversas áreas e o nível de escolaridade vai desde o ensino fundamental completo até o ensino superior. O painel completo pode ser acessado no portal da administração municipal. O CPTR disponibiliza serviços como emissão de carteira de trabalho, habilitação para seguro-desemprego, cursos de qualificação e orientação profissional e corporativa. Todos os serviços são gratuitos. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT em Ribeirão Pires, também oferece vagas em seu painel de emprego. No total, são 47 novas oportunidades para esta semana. E os profissionais mais requisitados são técnico e auxiliar de enfermagem, gerente comercial e vendedor, aliás, vendedor e mecânico.